Eu tenho certeza que ele vai botar uma naba na bunda de caco, eu vou enfiar um cacete desse na bunda de... Comunista, eu vou pra lá, me dá um armamento, me dá uma aula de tiro aí, como é que mata comunista, que é comigo mesmo. Eu vou pra lá.